E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Apontes, pra você que não me conhece, né? Tá chegando aqui agora, tanto aqui no canal da IDTV, do Instagram, como também aqui no YouTube. Pra galera que tá no YouTube, eu tô gravando no formato 916, né? Que é esse formato que eu uso agora no Instagram, lá nos Stories do Instagram, nos Stories do WhatsApp e nos vídeos do Vigo Vídeo. Falando Vigo Vídeo, galera, aqui no primeiro link da descrição, meu Vigo aí, pra você que não me segue, vai lá, que tem umas coisas bem bacanas lá. Bem galera, mais um vídeo de hoje é uma dica bem simples, talvez pra você que já sabe como faz. Ou também pode ser uma dica mais, assim, um pouco avançada também pra você que não sabe como fazer isso. A dica é a respeito de como você vai conectar o seu notebook ou o seu computador pra usar numa TV. Porque às vezes a pessoa acha que é só que chegou, colocou o cabo e ligou e tal, não. Mas pra isso a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa dos cabos próprios, precisa que o computador tenha o suporte pra isso. E tudo isso é o que eu vou falar nesse vídeo agora. Então pra você que ainda não foi inscrito aqui no YouTube, eu te convido você a descer aqui a tela e clicar aqui em inscrever-se. E depois ativar as notificações aqui embaixo. E se você tá aqui na ITTV do Instagram, né, eu peço que você dê um cliquezinho aí na tela. Vai aparecer meu nome aqui em cima, você clica aqui nesse meu nome. E depois você clica aqui nesse maisinho que aparece aqui na tela pra você me seguir aqui também, beleza? Esse vídeo eu quero postar nas duas plataformas pra ver aí se vai dar certo o desempenho nas duas. E você, em qualquer uma das duas, eu peço que você comente aqui embaixo e diga o que achou do formato do vídeo, ok? Bora pro vídeo. Bem galera, então primeiro eu vou tá inserindo aí umas imagens do cabo HDMI, que é esse cabo que tá aparecendo aí agora. Esse cabo HDMI você não precisa de mais nada, basta somente esse cabo, você conecta na entrada do seu notebook ou do seu computador, se tiver essa entrada. E o outro cabo vai na TV, beleza? É o cabo HDMI. E também tem o cabo VGA. O VGA já é esse outro cabo que tá aparecendo, que é esse cheio de pininhos, né? Também vai no seu notebook ou no computador. Esse é mais comum em computadores, que não tem a saída HDMI. Mas só que sua TV também tem que ter suporte pra isso, ok? Quando você usa o cabo VGA, você é obrigado a usar um cabo de áudio auxiliar também, que é o P2-P2, que é esse que tá aparecendo na imagem, que usa essas duas pontas iguais. Uma vai na saída do seu notebook ou do seu computador e a outra vai na entrada de áudio da TV. Então agora sim eu vou mostrar lá na prática na TV. Bem pessoal, então agora eu tô aqui. Primeiro você tem que ter em mãos os cabos, que nem eu falei, né? Mas antes a gente tem que ver aqui na TV. Deixa eu virar aqui minha TV, aqui tá minha TV. Eu vou virar ela aqui pra gente ver aqui atrás. Vocês vão desculpando aí a bagunça, ela tá sujinha. Vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho essa saída aqui, que é a VGA PC, que é essa que tá aqui, ó. Aqui, tem uma TV que elas são aqui nessa parte, mas a minha é aqui. Então você tem que ver se a sua tem essa VGA. Se não tiver, provavelmente vai ter a HDMI, a minha estão aqui embaixo. Quando você usa a VGA, você tem que ter também a saída de áudio PC. Ela normalmente é essa aqui, é tipo um fone de ouvido, tá vendo? Na minha TV que é uma CC, ela tem esse fone aqui. Mas ela vem identificada dessa forma aqui, ó. Áudio PC, beleza? Então vamos fazer a ligação primeiro, utilizando aqui o cabo VGA. Vou conectar aqui o VGA aqui na TV. Como eu falei pra vocês, né? Tem que ser conectado aqui. Então vamos conectar ele aqui. Pronto. Opa, o celular virou aqui. Pronto aqui. Conectei aqui o VGA. E vou ligar também o cabo de áudio, porque eu preciso... Porque o VGA ele não passa áudio, certo? Então vamos tirar aqui o cabo de áudio, que é esse P2P2. É como se fosse duas saídas, duas plugues de fone de ouvido, né? Nas duas pontas. Então uma vai aqui. Vou conectar aqui. E agora, no notebook ou no PC, seria praticamente a mesma ligação, certo? Onde aqui, no caso eu vou ligar a saída do VGA que tá vindo lá da TV. Eu vou ligar aqui. Beleza? Deixa eu ligar aqui. Vou desculpando o barulho aí, que tá passando uma moto aqui agora. Pronto. Liguei aqui. E agora, aqui, eu vou ligar na saída de áudio do notebook. No caso, o meu notebook, a saída de áudio dele é aqui do outro lado. Aqui, ó. Tem os notebook que tem na frente, outros que tem atrás. É a saída do fone de ouvido, né? Então vou conectar aqui. Pronto. Só que ainda não está ok. Porque eu preciso agora ligar a TV e colocar lá no canal de vídeo. Beleza? E vou aqui no controle. Eu vou procurar a tecla Input ou Source. Não sei qual que vai estar aí no seu. No meu caso aqui é Source. Mas tem uns que é Input. Então eu vou pressionar aqui uma vez. Ele vai pedir aqui. E eu vou conectar na opção PC VGA. Ou computador. Não sei como que vai estar na sua. Mas você vai procurar essa função aqui VGA. Ok? Dou um OK aqui. Show. Talvez quando você conectou a sua TV vai ficar desse jeito. Nada lá. Mas aqui está tudo ligado. Poxa, está tudo ligado. Mas não está funcionando. Porque não está na opção aqui. Então é aqui que a gente vai fazer. Bandeirinha. Windows. E a letra P. Uma vez. Aí eu vou aqui nas setinhas. E vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher duplicar. Duplicar. Eu jogo a imagem. Tanto do notebook como a da TV. Vai ser a mesma imagem. Tudo que eu fizer aqui no notebook. Deixa eu pôr ali mais aqui na frente. Para ficar melhor para ver aqui. Tudo que eu fizer aqui no notebook. Nossa. Passando uma moto agora. Tudo que eu fizer aqui no notebook. Está vendo a setinha mexendo? Ele vai mexer lá também. Isso é o duplicar. Vou fazer novamente. Esse comando de bandeirinha e a letra P. Ele funciona tanto no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10. Beleza? Então eu fiz isso aqui. Agora eu vou escolher estender. A opção estender, pessoal. Eu gosto muito dessa opção. Porque é como se a segunda tela se tornasse uma extensão da primeira. Então quando eu movo aqui. Por exemplo. Eu vou abrir aqui essa pasta. Quando eu abro uma pasta aqui. Eu posso mover essa pasta. Vou clicar. Segurar ela. E vou mover. Eu posso jogar de uma tela para outra. Está vendo? Está passando de uma para outra. Essa coisa dá um efeito bem bacana. Está vendo? Posso mover para cá. E posso mover para lá. Isso na opção é estender. Vou fazer novamente bandeirinha P. Ele deu a opção aqui de novo. E agora eu vou escolher somente projetor. No somente projetor, galera. Ele vai apagar a tela do computador ou notebook. E vai jogar só lá na segunda tela. Essa é a função que mais se usa. Beleza? Agora vamos para o HDMI. Na HDMI vai ser quase a mesma coisa. A diferença é que o HDMI. Que é esse cabo aqui. Quando você usa ele, ele já passa tanto a imagem como o som tudo por aqui. Então vamos fazer a ligação. Vamos desconectar. Deixa eu desconectar aqui também. Pronto. A imagem vai voltar aqui para o notebook. Você viu aí? Voltou a imagem para cá. E vamos aqui na TV. Deixa eu virar ela aqui. Vou tirar aqui os cabos. E vou ligar o HDMI. Pessoal, muitas vezes as pessoas me perguntam assim. Ah, mas tem como eu deixar os dois ligados? Posso usar? Pode. Você vai usar os dois. E você vai controlar lá na TV. Naquele input ou no source. Você vai controlar o que você quer assistir. Você pode deixar em uma HDMI aqui. Por exemplo, a minha TV tem duas HDMI. Eu posso deixar em uma Chromecast. E na outra eu colocar o notebook. A mesma coisa também para aqui. Para esses aqui. De três cores. Posso deixar o meu receptor de TV ligado aqui nos três cores. E aqui eu colocar o que eu quiser. No caso, a TV ou o computador. Beleza? Então, vamos conectar aqui ele. Nossa, que dificuldade para acertar aqui. Essa TV é ruim por causa disso aqui. Pronto. Coloquei. Agora aqui no notebook. Venho aqui com calma. E vou só plugar ele aqui na HDMI. Pronto. Aqui na HDMI do notebook. Pronto. Ele apagou a tela. Descolar. E vou vir para cá agora. Para a tela da TV. Pronto. Vou pôr aqui as duas aqui para a gente ver melhor. E agora no controle eu vou de novo naquele botão source ou input. Não sei qual que vai estar no seu. Vou pressionar aqui ele uma vez. Deixa eu apertar aqui. Pronto. E agora eu vou escolher a HDMI que eu coloquei. No caso, a dois. Conectei. Pronto. Ele está em modo de espelhar. Você está vendo aqui que ele está jogando a mesma imagem daqui. A mesma imagem daqui. Está jogando lá. Então ele está no modo espelhar. Vou pôr a tecla de Windows mais a tecla P. E escolho o que eu vou querer. No caso, eu gosto muito do extender. Que fica uma extensão daqui para lá. Pronto. Viu? A diferença como eu falei é essa. É que aqui. Deixa eu ligar aqui uma música. Que nesse cabo aqui no HDMI. O áudio já está saindo direto aqui. Entendeu? Ele passa automaticamente. Deixa eu baixar aqui. Ele passa automaticamente o áudio daqui para lá. E no modo estender, como eu falei. Eu posso fazer esse movimento aqui. Deixa eu abrir mais aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Passa de uma janela para outra. Muito bacana isso aqui. Você pode abrir uma página aqui. Um vídeo passando aqui no YouTube. E aqui você está fazendo outra coisa. Entendeu? Isso que eu gosto. Bem galera. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Quem sabe você está querendo assistir um filme aí na tela. Na sua tela grande da TV. E você não tem um Chromecast. Não tem nada que possa fazer isso. Então você pode usar essa forma aí. Você basta comprar esse cabo HDMI. Ligar no seu notebook. Ou o cabo VGA junto com o cabo P2 de áudio. Você liga aí. Vai assistir na sua TV aí o vídeo. Seja Netflix. Seja vídeos do YouTube. Se você gostou desse vídeo. Já dá um gostei. Beleza? Se não for inscrito. Já te convida. Se inscreve aqui. E me segue nas outras redes sociais. Caso você esteja no Instagram. Vai lá no YouTube. Me segue lá. Se inscreve no meu canal. Se você estiver no YouTube. Vai lá no Instagram. E me segue no Instagram. Beleza? Bem. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. E fiquem todos com Deus. E eu fui.